Fora da Caixa, a análise dos factos que marcam a atualidade. É com muito gosto que recebemos todas as terças-feiras, neste Fora da Caixa, José Maria Veiga, para nos ajudar também a ler alguns sinais, algumas questões, alguns factos e acontecimentos que estão também a marcar a atualidade no país e além. Fronteiras, hoje algumas notas da informação internacional. Por esta altura já começaram as cerimónias fúnebres do presidente iraniano, Ibrahim Reisi, que morreu no domingo, no acidente de helicóptero. Portanto, essas cerimónias começaram hoje. O helicóptero que transportava também o ministro dos negócios estrangeiros despenhou-se na zona de Calibar, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país. O governo iraniano confirmou a morte de Reisi, acrescentando que o desastre não vai causar qualquer perturbação na administração do país. José Maria Veiga, bom dia, seja como for, é um golpe profundo para o Irã e para o regime iraniano. Bom dia, Carlos Santos, bom dia, Marzinho, bom dia, rádio ouvintes. Efetivamente, trata-se de uma situação complicada e um golpe duro para o Irã. Recordemos que já há poucos meses atrás houve uma situação em que Israel teria atacado o consulado do Irã em Damasco e aí também morreram altas patentes militares. Depois houve uma reação do Irã com uma chuva de mísseis sobre Israel. É claro que agora, com o que aconteceu agora, em que praticamente o governo do Irã ficou decapitado, até agora as razões apontadas para a queda do helicóptero têm a ver com o mau tempo. Mas, de todo modo, tendo em conta esses antecedentes, deixa-se um espaço aberto para todo tipo de especulação sobre a verdadeira causa desse acidente. De todo modo, é preciso esperar para os resultados dos inquéritos para saber exatamente o que terá acontecido. Reiseia era um ultraconservador. Não há esperança de que possa haver, digamos, alguma moderação nesse regime? Eu acho que o regime do Irã tem uma linha, um eixo que segue, não é? Mesmo que desapareça o presidente agora, com o desprezamento do presidente, não quer dizer que isso vai ter qualquer influência. Aliás, como disse o substituto agora, que não vai ter qualquer mudança na condução da política iraniana nesse quadro do contexto geopolítico aí do Médio Oriente. Até porque o poder, digamos, o que importa de facto do poder está concentrado ou depende do líder espiritual. Sim. Inclusive, nesse atentado, há o líder espiritual também que faleceu, há o chanceler, portanto, o ministro Gostranger também que desapareceu, há um conjunto de pelo menos cinco pessoas, alto nível. E o líder espiritual, portanto, o peso, portanto, da questão religiosa, é extremamente forte no regime do Irã. E recordemos que o Irã é um Estado que vem de já alguns milhares de anos, de um Estado antigo, com, portanto, um passado extremamente forte, o poder dos siítas, enfim, esse papel religioso é extremamente grande. Então, eu penso que, neste momento, o que se vai fazer, como em todas as situações, quando há esse tipo de incidente, vai-se tentar encontrar qualquer elemento para reforçar ainda mais a coesão da sociedade, para tentar fazer face à situação. Portanto, aí há a questão do extremismo, há a questão dos grupos que são apoiados diretamente pelo Irã, a toda aquela situação na Síria. Mas também não esqueçamos que o Irã faz parte também dos BRICS, portanto, foi admitido. E há uma negociação muito forte, uma cooperação muito forte, tanto com a Rússia, como, portanto, a Índia, e aquela zona sendo uma zona muito rica em petróleo, e isso poderá também ter influências fortes, em termos da economia mundial. E até em Cabo Verde nós poderemos ter algumas consequências, tendo em conta os custos de transporte marítimo, sobretudo com fretes, que poderão aumentar naquela zona do Golfo de Ormuz, é por ser complicado. Ontem, José Maria Neves também lamentou esta morte do Presidente e do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã. A expectativa de José Maria Neves agora é que haja diálogo, entendimento, e para que haja alguma estabilidade, que haja paz também nessa região do Médio Oriente, que é uma região muito conturbada. José Maria Neves esclarece e clarifica também o seu posicionamento em relação a esse conflito milenar entre Israel e Palestina. Portanto, defenda essa política de dois Estados, acredita mesmo que possa haver, digamos, alguma estabilidade nessa região. Não em decorrência dessa morte, mas aproveitando agora para serenar os ânimos e para que haja, de facto, a paz nessa região. É fundamental que os líderes políticos a nível mundial trabalhem nessa matéria no sentido de haver uma solução definitiva. Desde logo, com essa oposição Irã-Israel, em que Israel considera que a sua sobrevivência está em causa, face ao Irã, que aparece como a maior ameaça, entretanto, tendo Israel com várias frentes abertas neste conflito, sobretudo a questão que tem a ver com Gaza, que é uma situação, de facto, crucial, que acaba também por minar a imagem de Israel a nível mundial, um povo que no passado teve problemas dramáticos com o regime do Ita, deveria certamente ter uma outra postura nessa situação. Não é por acaso, por exemplo, que a África do Sul é que praticamente aparece na vanguarda com a pressão que faz a nível das Nações Unidas e vários Estados Ocidentais já se pronunciaram sobre a solução de dois Estados e, neste momento, com essa nova situação, esse novo dado do Tribunal Penal Internacional, que aponta para a condenação de crime contra a humanidade, do próprio primeiro-ministro Netanyahu, as coisas podem ficar-se muito complicadas do lado de Israel, mas não é só do lado de Israel. Nessa situação há sempre reações contra reações e isso pode complicar toda aquela zona ainda mais se não houver, de facto, um interesse forte em, por fim, esse conflito, sobretudo das grandes potências. Já que estamos a falar de Israel, ontem saiu a notícia, dando conta que o procurador do TPI pede mandados de captura para Netanyahu, aí é o líder do Hamas, entre os crimes de guerra e o contra-humanidade que o procurador diz que os responsáveis israelitas estão suspeitos de ter cometido, estão o uso da fome contra civis, causar sofrimento ou usar tratamento cruel, assassínio, ataques intencionais contra a população civil, extermínio e ou assassínio, incluindo em contexto de mortes à fome, perseguição, outros atos desumanos. Este processo tem pernas para andar? Olha, lembremos que o TPI já tinha feito a mesma coisa em relação a Putin. A Rússia não reconhece, embora tenha assinado, mas nunca ratificou a adesão ao Tribunal Federal Internacional. Mesma coisa aos Estados Unidos, mesma coisa ao Israel. Então, essa situação, pode não ter pernas para andar, mas constitui uma pedra nos sapatos do Israel e, porque normalmente, tendo os Estados Unidos por trás, Israel parece sempre protegido. Mas é uma situação que se coloca, porque senão também ficaria sem moral para perseguir outros Estados, outros presidentes, outras situações. As autoridades israelitas é que não gostaram nada desse atrevimento do Tribunal Penal Internacional e acham um exagero comparar, digamos, o governo, os líderes, o primeiro-ministro, Netanyahu, com aquilo que chamam de terroristas do Hamas, que Israel se limita a defender, digamos, e a reagir ao ataque do Hamas. Portanto, não há comparação, segundo as autoridades israelitas, não há comparação possível. Não se pode estabelecer um paralelismo entre, digamos, o governo israelita e os terroristas, utilizando essa expressão do Hamas. É assim, é preciso ter em dívida conta que nesse conflito, em dois, três meses, já morreram mais de 35 mil pessoas e na maioria, como se diz, são mulheres e crianças. Portanto, aí há uma questão de fundo. Mas também é preciso considerar que nessa situação, Israel não tem poupado nem sequer os jornalistas, representantes das Nações Unidas, que morreram em bloco. Tenha impedido praticamente toda a ajuda humanitária às pessoas. Depois, não escolhe, basta saber, duvidar que há um membro do Hamas, mesmo que esse membro do Hamas, ao eliminar esse agente, poderá causar morte de milhares de pessoas, não excita. Manda, quer dizer, é uma situação extremamente complicada do ponto de vista humanitário. Daí que eu, quando vejo, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, há altos representantes, gente de poder a nível dos partidos, tanto republicano como democratas, inclusive de origem israelita, que estão pôndo em causa essa situação, esse tipo de política levada a cabo pelo Israel. E na Europa, nós vemos a questão, a posição da Espanha, e sobretudo agora, com as votações que tiveram lugar nas Nações Unidas, praticamente só houve nove abstenções, se não estou em erro, e raras, não, 23, não me lembro bem exatamente, mas sei que houve poucos votos contra, e cerca de mais de 140 países votaram contra Israel nessa resolução. Então, de modo que é preciso ter isso em conta, e do ponto de vista diplomático a nível internacional, Israel sai a perder, e sobretudo agora, com essa situação nova a nível do Tribunal Penal Internacional. Mas é que estamos a falar de instabilidades, estamos neste início do Fora da Caixa também a olhar para algumas situações que têm marcado a atualidade informativa a nível mundial, aqui na nossa, digamos, na nossa região, na esfera dos Palop, ou se quisermos, de CPLP. O fim de semana ficou marcado na Guiné-Bissau por manifestações, a polícia não teve mãos a medir, deteve, prendeu vários manifestantes, acabou depois por libertar 61 ativistas que estavam detidos, mas a imprensa continua a dar conta de que ainda há alguns ativistas, manifestantes, que continuam, digamos, presos, detidos, pela polícia de Guiné-Bissau. A RDP África avançava ontem que 83 tinham sido libertados e que 9 continuam ainda presos e tudo por causa de uma manifestação para exigir, naturalmente, reformas por parte do regime liderado por Omar Ossi Sokoa em Baloa. Zé Maria, como é que acompanhou essa situação na Guiné-Bissau que está a ser condenada por vários países? Olha, a situação na Guiné-Bissau vem se degradando já há algum tempo, desde a situação que nós podemos considerar de um golpe político constitucional em que o Parlamento foi dissolvido, o governo caiu e há um governo que lidera neste momento e um governo de iniciativa presidencial. E, no quadro atual, essa manifestação que é liderada, organizada por um jornalista ativista que é o Fernando Lona. A ideia é de uma mega manifestação que tentaram fazer praticamente em algumas comunidades fortes da Guiné-Bissau com o lema contra a violência e destruição da democracia, portanto, estão a lutar contra essa situação e consideram que o país está a viver numa situação de absolutismo, quer dizer, numa solução, uma situação de ditadura total. mando de uma pessoa que, portanto, lidera os destinos da nação. E organizaram essa manifestação e, nesse quadro, cerca de 61 pessoas foram presas. Neste momento, parece que nove ficaram, só nove, porque houve também uma pressão de vários lados, inclusive de uma associação de Moçambique que também mandou uma carta protestando contra... O que a polícia disse é que as pessoas que continuam presas são os cabecilhas desse movimento de protesto? Sim, a polícia considera que os cabecilhas que organizaram essa manifestação, portanto, é uma coisa complicada, porque normalmente as manifestações são livres num país democrático, parece que não houve ilegalidade na organização dessa manifestação, mas houve essa intervenção, uma grande repressão ao que temos ouvido, que não se entende, mas que deixa uma situação clara de um sistema político que acaba por... está a deslizar para um caminho bastante complicado em termos de direitos humanos, em termos da democracia e em termos de defesa, portanto, da própria população. Neste momento, os que ficaram presos, praticamente, são os cabecilhas, como já disse, e aí está o tal ativista que está lá também preso, espera-se que haja uma solução rápida, sejam libertados, porque a coisa está ficando feia e não se sabe qual vai ser a solução amanhã ou depois. E isto acontece num contexto de alguma indefinição, porque ainda não há uma data para as eleições, para a realização das eleições. O Maros Sissoko embalou, diz que já tem dinheiro, ou que o país tem dinheiro para suportar essas operações com vista das eleições legislativas, mas não há data, portanto, há toda uma indefinição sobre o futuro imediato do país. Há toda uma indefinição e tudo isso leva a crer que está-se a esgotar as munições. O Maros Sissoko está a esgotar as suas munições em termos de continuar a liderar a Guiné-Bissau da forma como tem vindo a fazer até agora. Ele tem de ver o que é que aconteceu nos seus vizinhos, por exemplo, houve essa mudança no Senegal, que em princípio deverá também ajudar a galvanizar a sociedade guinense. Vê um pouco por todo lado essa situação da África que se levanta dos países que reivindicam melhores condições para o seu desenvolvimento. Então, eu penso que ele tem de dar mão à palmatória e fazer com que a Guiné-Bissau revolte à normalidade, porque neste momento de facto a democracia está em causa, os direitos humanos estão em causa e depois há situações mais complicadas também que têm a ver inclusive com o tráfico de droga, como se diz, é uma questão que se coloca também, e vê-se também a posição dos partidos políticos, nomeadamente o PRSS, o PRS, também já protestou contra a situação em relação com o Presidente da República, de modo que ele acaba-se por isolar-se e é uma situação que pode levar a alguma ruptura. Muito bem, José Maria, vamos olhar então para questões mais internas para a atualidade nacional, hoje arranca a sessão, a primeira sessão do mês de maio, não vai haver interrupções, portanto esta primeira sessão tem apenas a duração de um dia, a partir de amanhã entra-se na segunda e última sessão do mês de maio, hoje o Ministro do Turismo e Transportes vai estar no Parlamento, uma vez mais transportes no centro do debate parlamentar, não sei se tem alguma expectativa em relação àquilo que Carlos Santos poderá dizer hoje aos deputados, alguma novidade, por exemplo, nos transportes interilhas, transportes aéreos? Eu penso que as novidades nós conhecemos, a gente abre a página do governo e encontra essas novidades, por exemplo, o Easy Get, o acordo com a Hungria, a ideia da criação de uma nova companhia aérea aqui em Cabo Verde, a questão também dos transportes marítimos, essas situações que fazem parte daquilo que o governo tem apresentado como situações ganhos, digamos, ultimamente. Agora, o problema que se coloca é que, mas, isso leva-nos a pensar uma coisa, sobretudo em relação a esse acordo, por exemplo, com a Hungria, parece que são cinco ou seis aviões, mas o tipo de aviões não sabemos. Com a Hungria ou com a Turquia? Já agora... Era a Hungria. Pois, mas... Era a Hungria que fez-se acordo para que pudessem viajar para o Sal, voar para o Sal. Mas a praia praticamente fica de lado, porque o aeroporto da praia não tem condições para receber todo e qualquer tipo de avião. Não sabemos porquê, se é essa de facto a situação que se coloca ou não. Eu penso que o governo deveria, nesse quadro dos transportes aéreos, não só pensar nas aeronaves, mas também criar condições para que esse todo funcione. O aeroporto, a manutenção dos aviões, todo o serviço conexo tem que ser trabalhado por forma que se volte àquela situação que nós tínhamos, pelo menos no passado, em termos do serviço aeronáutico aqui em Cabo Verde, que é esse todo. O PCV para já já deixou a entender que vai insistir nas explicações em relação à saída da Best Fly do mercado doméstico, até porque os trabalhadores estão a passar por uma situação difícil de indefinição quanto ao seu futuro. Não têm salários? Bom, essa questão da Best Fly nós já tínhamos analisado isso, houve aquela entrevista do Nuno Pereira, o representante portanto do Best Fly em Cabo Verde, e sabendo também que a própria Best Fly detém 70% portanto das ações no TICV e o governo com 30% e a saída como aconteceu a suspensão de todas as operações, o desencontro também com a própria AC deixou praticamente uma situação sem uma explicação clara. Para os trabalhadores o Nuno Pereira diz que todas as situações iriam ser resolvidas, os salários seriam pagos, as dívidas estavam praticamente resolvidas, mas na realidade não é isso que está acontecendo. Os trabalhadores ficaram sem salário até agora e o governo tendo em conta que é também tem lá um administrador no Cabo Verde portanto TICV e detém 30% do capital social da empresa portanto tem que tomar uma posição tem que resolver essas situações dos trabalhadores não pode ficar a esperar que Best Fly venha a determinar o que poderá ser tem que neste momento resolver em primeira mão a questão dos trabalhadores e depois então paulatinamente vai-se resolver os outros problemas essa é uma situação crucial porque não se pode deixar famílias sem pessoas com seus encargos mensais com seus compromissos não podem ficar nessa situação Muito bem José Maria vamos terminar este Fora da Caixa olhando para o município de Praia que comemorou no passado domingo mais um aniversário como sempre com a sessão a Solene o festival da Gamboa que este ano como dizemos em crioulo passa a ponta em relação à intervenção do Presidente da República nessa sessão Solene José Maria Neves acaba por repescar algumas propostas que tem vindo a fazer nomeadamente a criação de um fundo de desenvolvimento local e regional o que é que podemos retirar desse discurso do José Maria Neves Eu acho que o Sr. Presidente da República fez um discurso que permite tirar algumas orientações claras naquilo que poderia ser feito neste momento para tornar a situação do governo e município uma situação mais horizontal de maior diálogo desde logo quando ele fala de descentralização que é preciso transferir mais poderes e mais recursos para para as camas para os municípios e para as ilhas e ele fala na criação de um fundo de desenvolvimento local esse fundo porque neste momento o que acontece é que há uma situação não muito clara no relacionamento entre o governo e os municípios sobretudo quando tomamos a situação por exemplo da praia mas há dois fundos para além do fundo de desenvolvimento municipal há o fundo de turismo e há o fundo de ambiente e esses dois fundos de turismo e ambiente normalmente é o governo que faz e desfaz como bem quiser e sabemos que uma parte vai para os municípios mas é preciso que isso fique claro numa lei e que os municípios possam contar diretamente com esses fundos nas suas finanças que têm porque se ficar a depender daquilo que o ministro pretende ou não desejar ou não se ficar a depender das relações pessoais que possam haver entre um ministro e um presidente de câmara a situação vai ficar como um instrumento de manipulação política que não pode ser nós estamos a viver num mundo de democracia nós nos apresentamos como uma democracia exemplar a nível mundial e é preciso que nas atitudes também isso seja fique claro fique claro portanto do nosso ponto de vista é fundamental portanto nessa proposta do presidente da república da criação de um fundo de desenvolvimento local que esses montantes sejam definidos montantes claros e de acordo com a realidade de cada município seja estipulado na lei montante que recebe do fundo de turismo e do fundo portanto do ambiente essa é a minha leitura nessa questão portanto do fundo desenvolvimento local Muito bem e entretanto nós tivemos o Festival de Música da Praia de Gamboa claro que a avaliação aqui difere quem dê nota positiva ao festival à atuação dos artistas mas também aquela crítica em relação ao local onde continua a ser feito este festival ainda para mais quando digamos o espetáculo se estende como aconteceu no sábado para domingo em que terminou por volta das 11 da manhã nesta altura do campeonato este festival já não deveria ter sido deslocado para São Francisco por exemplo Olha o festival vai de encontro por exemplo a uma certa a um certo grupo etário portanto dos jovens e nesse quadro acho que foi muito bom há três dias com muito público jovem muita animação entretanto é preciso ver que a praia cresceu e nós temos condições para termos um novo espaço 33 anos depois talvez seja necessário pensar um novo espaço porque aqui no centro da cidade temos instituições governamentais temos instituições religiosas sediadas temos hotéis que recebemos portanto turistas e pessoas também que vêm para serviços que precisam também ter tempo para descansar para preparar as intervenções as reuniões todas e a todo o público então o que é que eu proponho nessa coisa nós temos uma circular não se quer certamente ter um espaço para o festival muito afastado sem necessidade tendo em conta que dificultaria um pouco na adesão em massa mas nessa situação nós temos a circular a zona atual da lixeira por exemplo a antiga zona lixeira que fica perto do instituto portanto da Universidade de Ampiagê mas há toda circular que vai vir o porto e há espaços que o governo poderia a câmara poderia criar aí uma zona definitiva para a direção de grandes festivais mas já agora não é só festivais nós temos na cidade também todas essas oficinas não concorda com essa ideia de se levar o festival para a praia de São Francisco pode ser levado mas pode haver essas duas opções no caso em que a câmara por exemplo prefira ficar com espaço mais no centro da cidade mas o ideal de facto seria lá na praia de São Francisco porque seria uma zona muito mais apresiva digamos assim e as pessoas estariam lá portanto haveria excursões as pessoas poderiam acampar aliás como se faz em São Vicente Bahia das Gatas está um bocado afastado mas aquilo não impede que de facto tenha uma grande uma grande movimentação mas é preciso de facto tentar libertar a cidade dessas situações e aí eu queria fazer também uma ligação tendo em conta que estão das oficinas mecânicas que estão entre a cidade é preciso encontrar espaço essa é uma questão que podemos agendar para uma próxima edição do Fora da Caixa uma situação que incomoda muita gente José Maria Veiga obrigado por ter vindo uma vez mais aqui ao Fora da Caixa estamos a alguns segundos do sinal horário das nove da manhã